Um dos melhores momentos de Mazzaropi. A dona Ingrácia mandou entregar a roupa da Filomena. O Zé, vai esconder essas malas e não deixa a Filomena ver por enquanto. Tudo certo? Tudo certo, uma ova. E você vai falar por dinário, seu patrão, que a vergonha que a minha filha está passando ainda vai pagar. E você também, seu puxa-saco! Cachorro, sem vergonha! O que é que está acontecendo, hein? Você teve alguma coisa com a vinha dos outros? Ah, o que é? Está com ciúme, é? Consigo que sabendo que ele será meu a hora que eu quiser. É o que você pensa, sabe? Ah, o que é? Devia ter vergonha! Ontem se viu uma mulher oferecida, fica o dia inteiro na casa dele. Qualquer hora eu vou te pegar a mão na cara, hein? E venha, venha, venha! Filomena, o que aconteceu? Me mandaram embora. Toma cuidado, que estão de olho no dinheiro do seu pai. Boa tarde, coronel. Boa tarde. Como tem passado? Bem, graças a Deus. Como vai, Esté? Bem. Comode-se, vamos? Obrigado. E então, tudo bem por aqui? Mais ou menos. O Januário é que não anda bem com os negócios. Isso acontece a todo mundo que negocia. Não é, Sr. Jacinto? É verdade. Esté, não quero conversar com o Mário. Não, obrigada. Estamos com pressa. Fale, papai. Januário. Há tempo eu venho adiando os meus pagamentos, na esperança de suas promessas. Mas hoje chegou o dia. Como assim? Ou o senhor paga ou a sua fazenda va o leilhão. Tenho certeza que o senhor não vai fazer isso comigo. Eu sou obrigado a fazer isso com o senhor, se não vão fazer a mesma coisa comigo. Então, o Mário me mandou embora até resolver lá não sei o quê. Resolver não sei o quê é o quê? Ele não tem nada para resolver. Ué, você casou com ele, ele casou com você. A maioria de mulher, seu lugar é lá. Olha, eu casei com a sua mãe e nós vivemos juntos muito bem. Nós nunca superamos, não. Morremos juntos. Bom, quer dizer, também não morremos juntos. Ela morreu e agora, a qualquer hora eu vou atrás dela. Se precisar de mim para qualquer coisa, pode contar. O deck já se viu. Isso é coisa que não se faz nem para cachorro. Não tem nada, não. Aqui tem lugar para tanta gente estranha, não vai ter lugar para você que é minha filha? Você sabe que esse negócio já está me enchendo. Zé, pega a minha espingarda. Deixa, pai. Quem vai lá sou eu. Não, você não vai, não. Eu vou mostrar para o safado do marido da Filomena quem é o senhor Pirola. Carma, pai. Essas coisas não se arresorvam assim de uma hora para a outra, não. Pode deixar. Eu mesmo arresorvo tudo com o Mário. Bom, eu também não vou lá hoje. Eu vou jantar, vou dormir amanhã de tarde que eu ia lá. Sozinho o senhor não vai lá. Quando o senhor for, lá vai junto. Eu já não fui com a cara dele mesmo. Deixa, gente. Eu com Deus na frente e eu atrás, eu arresorvo tudo. O que eu não quero é ver minha filha sofrendo. Ninguém vai lá. A culpa não é do Mário, é da mãe dele. Se eu conversar com ele, eu resolvo tudo. Eu não estou entendendo você, minha filha. O homem maltrata você, bota você para fora de casa, você ainda quer ele? Ele é meu marido, pai. Por favor, não vai lá, não. Olha, Deus é justo, viu? Ele está vendo tudo. Vai dar um jeito nessas coisas tudo. Vai lá, não, pai. Vai lá, não. Vai lá, não. Vai lá, não vai lá! Vamos lá. A CIDADE NOVA Mário, fala pro seu pai devolver o dinheiro O pessoal da vila vem aí pra pegar esse dinheiro por bem ou por mal É isso que é problema Pirola, vem cá Afinal de contas você tinha razão O saco está cheio de dinheiro Eu falei pro senhor que eu não sou homem de mentira Posso levar? Pode, o dinheiro é teu A CIDADE NOVA